Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Nesse vídeo eu quero comentar o que pra mim e pra muita gente faltou em Dragon's Dogma 2. Recentemente fizemos uma coletânea enorme de vídeos sobre o game, lives, abordamos de tudo um pouco, mas eu percebi pelos comentários de vocês que ainda não é o jogo perfeito, nem mesmo para os fãs de longa data que viram nesse game talvez uma versão ainda capada do original. Será que é isso? Bom, sei lá, bora debater. Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Game. Seja muito bem-vindo e bora lá. Bom pessoal, a primeira coisa que na minha opinião faltou aqui e que eu adoraria ver em um update é o bendito Transmog. Pra você que não está ligado, o Transmog é basicamente uma feature que te permite usar os atributos de uma peça com a aparência de outra pra que você consiga andar de acordo com o visual desejado, mas potencializado com os atributos que achou mais interessantes pra sua build. Isso existe aos montes em muitos games de RPG, mas aqui faltou. Se você sentiu falta também, comenta aí. Ainda sobre esse lance de aparência, tinturas pros trajes é algo que ainda não deu as caras por aqui e definitivamente você já se deparou com algum traje incrível no game, mas com uma cor que te afastou dele. Pô, que legal, né? Seria se fosse tudo branco, tudo vermelho, tudo preto. Aposto que esse tipo de coisa já passou pela sua cabeça, né? É algo que não temos aqui também, então eu gostaria. Em The Witcher 3, por exemplo, eu raramente ando com as cores originais. Eu geralmente sempre deixo tudo branco ou tudo preto, então fazer isso aqui em Dragon's Dogma 2 seria animal. O Cristal Porto Infinito é um item que existe no primeiro jogo da franquia, segundo comentários que eu li. Como eu joguei pouco Dark Arisen, eu não consigo confirmar, mas vocês, veteranos, fiquem à vontade pra confirmar. Acho que se esse item fosse dado como prêmio pra conclusão do jogo no primeiro de NG+, por exemplo, incitaria praticamente geral a fazer o NG+, já que esse game, convenha, tem um fator replay absurdo e certamente você vai zerar no mínimo umas 3, 4 vezes, se você curtiu, né? Então, sim, esse item seria legal pra gente poder fazer as viagens. Mais slot de save é de longe o que eu mais gostaria de ver em um update futuro e que faltou no game, tá? Coisas como, ah, o original era assim, não importa pra mim. São 10 anos de evolução e um slot só pra mim é algo muito pra baixo hoje em dia. Ah, mas tal jogo também é assim. Dane-se, isso certamente não é um ponto a se elogiar nesse outro jogo também, né? Nos vídeos que nós fizemos, eu vi gente reclamando nos comentários e até mesmo nas lives de ter perdido o save ou dropado o jogo porque aconteceu uma ou outra coisa que não teria mais volta. Eu sempre sou a favor da opção. Se você curte jogar um game com um save só, joga sem fazer nenhum outro save extra. Mas como existem pessoas que precisam e gostam, ter a opção não atrapalha em nada, já que cada um joga o seu game single player como quiser, mano. Então, faltou aqui. Notei que o jogo não trouxe acessibilidade pra pessoas que precisam, galera. Esses dias eu recebi um comentário de um aninho que tem deficiência visual me perguntando se existem recursos pra acessibilidade, porque infelizmente ele não conseguia definir se o olho do seu peão estava vermelho ou não. Porque o seu problema específico era com cores, ele não conseguia definir. Pra muitos pode não significar nada, mas pra quem precisa, pessoal, jogos como, por exemplo, sei lá, The Last of Us Remake, né? Que trouxe aí uma caralhada de recursos focado nisso, em acessibilidade, faz completa diferença. Eu espero que futuramente eles adicionem detalhes como esse que eu citei, porque a mecânica da doença dos dragões pode ser evitada, literalmente evitada, se prestarmos atenção nas cores dos olhos dos peões. E quem tem dificuldade pra identificar cores? Como que fica? Né? Bom, muita gente durante as lives também pediram um hard mode. Lembra que eu comentei com vocês nas lives, vocês falaram que queria? Querendo ou não, pessoal, depois de um certo nível, seu personagem tanca tudo e todos, né? Hoje mesmo, tanto na minha conta principal como na secundária, meus personagens tancam qualquer dragão, e o jogo se tornou relativamente simples e fácil. Então eu concordo com os comentários que sugeriram, né, um modo hard no game pra aqueles que quiserem se aventurar. Aliás, esse é o tipo de coisa, né, que pode prender mais pessoas ao game. Tem gente pra tudo, né? Por fim, eu sinto que faltou gore no jogo. Repito, dane-se se no primeiro eu não tinha, tá? Evolução, galera, evolução, né? Em Assassin's Creed 2, nós mal temos sangue, em Valhalla, cabeças e braços rolam pra tudo quanto é lado. Então, sim, poderia ter desmembramento, né, e sangue rolando no game também. Obviamente que essa questão do sangue, principalmente, poderia ser opcional, como existe hoje em trocentos jogos, mas na minha opinião, traria, sim, um charmezinho a mais. Esses são os pontos que eu pensei, e com opinião da comunidade também, né, opiniões, eu agreguei ao vídeo. Você acha que faltou mais alguma coisa no game, fora a otimização? Comenta aqui, que eu tô louco pra saber quais outros pontos vocês conseguem pensar e imaginar futuramente no game, que hoje, infelizmente, não existem. Beijo no coração, tamo junto, valeu! Tchau, tchau, tchau!